A campanha de cadastro e recadastro do cartão Passa Fácil vai até a próxima quinta-feira, dia 29. Aqui ao meu lado se encontra o Fábio Bayron, ele que é gerente de bilhetagem do Sinetran. Fábio, como está sendo todo esse processo? Bem, a adesão está sendo bem constante, tá? Estamos com o agendamento lotado, mas aquelas pessoas que não conseguiram fazer o agendamento podem fazê-lo através do nosso serviço de WhatsApp, que é o pedido por delivery. No número 92-991-94-9292, lá tem a solicitação primeira ou segunda via do cartão de estudante. Então quem já fez o seu recadastro, no caso das escolas particulares e faculdades, e já está aprovado, esse já pode solicitar o seu cartão. E no caso das escolas públicas, municipais e estaduais, o aluno não precisa fazer nada, basta ver, acompanhar no site se está aprovado e solicitar a emissão do seu cartão ou a sua segunda via. A partir de sexta-feira, muda um pouco o processo de compra de crédito para quem não fez o cadastro. Explica para a gente, quem está em casa nos assistindo, como é que vai funcionar assim? Bem, o aluno que não fez o cadastro ou o recadastro dentro desse período, até o dia 29, ele não vai conseguir fazer a compra do crédito, nem da minha passagem, nem das escolas públicas particulares e faculdades, e nem das escolas públicas vai ter direito à gratuidade. Então fica a dica aí do Fábio, acelere o processo, até a próxima quinta-feira você tem esse prazo do Sinetran. Para mais informações, acesse o portal d24am.com.